Pessoal, sim, o Supremo Tribunal da Espanha, o STF de lá, disse que é ok pagar uma dívida com sexo oral, hein? Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Carlitos CQC, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha que coisa, meu amigo. Altamente libertário isso aqui, cara. Perfeito, não tem problema nenhum. Vou contar pra vocês qual foi a história que originou esse caso, né? Em 2019, uma mulher contraiu uma dívida de 15 mil euros, sem prata, não é uma dívida pequena não, cara, com o ex-cunhado dela. E, ou seja, não está claro aqui se ela era casada com o irmão do cara ou se o cara era casado com a irmã dela ou alguma coisa assim. Ex-cunhada do cara. Após negociações, os dois concordaram que a dívida seria paga ao longo de meses através de atos de sexo oral, né? Ela ia dar uma chupadinha no cara e pronto, resolviu o problema, pagava a dívida ao longo dos meses, né? E, pô, problema nenhum. É o que eu falo, altamente libertário. Teve alguém obrigando alguém alguma coisa? Não, a mulher queria o dinheiro, ela aceitou, coisa e tal. Tem nada de errado aí, né? E aconteceu, parece que durante três meses, não está claro aqui qual seria o tempo total combinado, né? Que ela teria que fazer o sexo oral com ele todo dia, né? Não está dito aqui, mas parece que durante três meses ela fez isso, né? Ela foi lá e fez o sexo oral no cara. E daí, em determinado momento, ela se recusou a continuar com os, digamos, pagamentos sexuais, né? Se recusou. E aí, o homem falou, não, então beleza, agora eu quero o dinheiro. Você não está pagando o nosso acordo, descumpriu o acordo, eu quero o meu dinheiro de volta. O que é perfeitamente razoável. Isso é padrão em dívida. Se você não paga a sua dívida, o cara que te emprestou vai querer o dinheiro de volta, né? É isso daí. E aí, o que ela fez? Ela foi à polícia e denunciou o cara por coerção sexual. Ou seja, que o cara estaria forçando ela ao sexo, usando a dívida em questão como caso, né? E, bom, esse caso, assim, é altamente libertário, cara. Contrato é contrato. Dá contrato, duas pessoas, os dois são adultos, é bom deixar claro. Dois adultos plenamente capazes, então, tomaram uma decisão, meu amigo. Os termos dessa decisão só se remetem aos dois. Os dois que têm que se preocupar com isso. Se eles aceitaram no primeiro momento, não tem nada de errado, né? E aí, lógico, a mulher foi à polícia e coisa e tal. E daí surgiu todo um processo em cima disso, judicial. E que passou por várias instâncias. E quando chegou no STF de lá, o STF falou que isso daí não era a coisa que ele julgaria, tá? Então, o que ele tá dizendo aqui é que ele não vai avaliar. Ele não aceitou, ele não recebeu o processo, o STF de lá, né? Em linguagem jurídica, isso quer dizer que eles não viram questão constitucional dali. O que significa que vale a última decisão do último tribunal, que era um tribunal superior de Malorca, alguma coisa assim. Desculpa, audiência provincial de Palma. É, gente, eu não conheço o sistema jurídico espanhol, tá? Mas, enfim, valeu a decisão anterior, né? Do último tribunal que tinha passado, que disse que era perfeitamente legal o acordo deles. Não tinha nada de errado. E, de fato, não tem nada de errado. É um contrato. Prostituição... Chamar de prostituição é meio forte porque, no final das contas, não era a prostituição. Duas pessoas que já se conheciam, né? E que fizeram o acordo sexual. Não tem nada de errado nessa história aí, né? Sob ponto de vista nenhum. Nem legal, nem da ética libertária. Amigo, quer fazer o contrato? Você faz, né? Eu não sei se tinha por escrito. Se tivesse por escrito, ia ser engraçado a gente acompanhar isso daí, né? E daí, ou seja, no final das contas, deram direito ao cara. O cara tem razão. O contrato não foi cumprido, tem que devolver o dinheiro, pô. Não foi nenhuma forma de... Ninguém obrigou ela a fazer sexo com o cara. Se ela não quisesse a grana, só ela não aceitar a grana. Não tinha nada de errado. E pronto, né? E daí, o que que acontece, né? Nessa história toda, a lógica, agora vai ter a mulher dele mais dinheiro ainda, porque além de ter que pagar a dívida com o cara, vai ter que pagar os advogados. Não sei se o cara vai aceitar receber isso em boquete, né? Porque agora que ela já está em dívida com ele, né? Imagina quantos anos de boquete vai dar isso daí. Mas, enfim, arrumaram uma confusão. O fato é esse. Hoje em dia já é assim, tá? Contrato é contrato, meu amigo. Você assinou ali, já tem uma validade legal. E na ética libertária, mais ainda. Tem que tomar muito cuidado com o contrato que você assina, porque, poxa, tem que fazer valer o negócio, né? O contrato faz lei entre as partes, né? É muito curioso isso daí. É, não tem agressão nenhuma. Ela não foi obrigada a isso. Ela não foi forçada a nada. Ela assumiu o contrato porque queria. É maior de idade, plenamente em consciência dos seus atos. Eu fico imaginando aí só o irmão aí de quem que foi que está sobrando nessa história. Que confusão, hein, meu amigo? Que barraco nessa família. Mas atenção, boquete ainda não virou moeda de curso forçado, tá? Você não pode obrigar quem está te devendo a pagar com boquete. Nem você que está devendo dinheiro pode obrigar a pessoa a aceitar boquete como pagamento, tá? A questão toda é, se as duas partes concordarem, segundo o Tribunal da Espanha, não tem nada de mais. E, de novo, minha avaliação aqui é uma avaliação puramente jurídica e sobre a ética libertária. Não tem nada de errado. Moralmente, meu amigo, cada um vai achar uma coisa que quiser. Mas que engraçado é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro, de novo, de novo.